Oi, galera, tudo bem? Eu sou a Adri, a Adri amputada, que tá sempre aqui fazendo alguns vídeos a respeito de amputação. E o que que acontece? Hoje no YouTube, né, tá tendo um negócio super legal aqui em cima, na hora que vocês entram na página, tem o que? As línguas de sinal. Hoje é comemorado o dia da língua de sinais, que não deixa de ser uma deficiência, é claro, uma deficiência auditiva, né? E aí as pessoas se comunicam com os dedinhos, tem as mãozinhas lá. Então, o que que você faz? Você clica lá, você entra, participa e assiste vários vídeos ensinando a língua de sinais pra vocês. Olha que legal, eu achei isso daí super interessante. Aí eu vim aqui também falar isso pra vocês. E, além disso, o que que vocês vão fazer? Seguirem o meu canal pra mais dicas. Vocês vão dar like no meu vídeo que eu tô pedindo pra vocês, ok? Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.